Tudo bem, corretor de imóveis, Marco Guerreiro, e eu tô trazendo mais um tour de apartamento modelo, dia 33 metros quadrados dessa vez, com sacada, pra você pegar muita ideia de decoração, esse é o vídeo de apartamento modelo decorado, esse apartamento não é entrega dessa forma, é um apartamento pra você dar uma olhada de inspiração. Vamos lá, aqui a gente tem a televisão, né, com um nicho bem grande aqui, um puff, tá vendo que eles abriram toda a parte das sacadas, tá vendo? Muito bacana, a gente tem aqui um cantinho alemão, a mesa, né, enfim, um canto aqui que a gente tem um jardim vertical, mesinha aqui, banqueta, com dois banquinhos, tá vendo? Até uma geladeirinha, enfim, todo espelhado pra você já ter uma boa de uma noção dessa planta aqui maravilhosa. Eu vou até filmar aqui daqui de cima pra vocês pegarem todas as informações, olha que legal, pegarem todos os detalhes desse apartamento modelo, e desse lado aqui também, olha que legal, muito lindo, tá gente? Olha essa geladeira, banqueta, aqui a gente tem o forno, né, o fogão, enfim, muito bacana. Fantástico, toda essa bancada aqui que está de um ponto a outro, aqui a gente tem o cooktop, toda a marcenaria, né, tem até um cantinho aqui pra pet que eles colocaram aqui debaixo do tanque, e olha que dá pra ficar um AP de 33 metros quadrados. Mas eu gostei, gente, ele tá muito clarinho, tá muito clean, eu gosto quando vem clean desse jeito, sempre posto pra vocês, ó, ficou muito bonito, mais um apartamento modelo, tira o print aí pro pessoal pegar muita ideia, né, vocês gostam de pegar bastante ideia. Colocaram espelhão aqui também, aqui a gente tem papel de parede, né, papel de parede muito bacana, os armários aqui também, ó, estão todos branquinhos, colocou nas cordas ali como os lustres, né, ficou muito bacana. Olha aqui, tá vendo que tem dois gavetões aqui embaixo pra guardar itens, o armário aqui também tá muito bem colocado, tem até uma beliche aqui em cima também, tá, nessa opção aqui, uns lixinhos aqui também, ó, que legal. Beleza? Filmo aqui pra vocês de cima como sempre, colocaram até uma escaladinha aqui, ó, pra subir na cama, muito legal. E aqui o banheiro, né, banheiro super clean também, a gente tem bem no azulzinho aqui o espaço, muito bacana, gosto quando fica clean desse jeito. Aqui eles fizeram um via aqui no espelho, muito bonita pedra, enfim, puxador, cabo, tá vendo? Mais um apartamento modelo decorado, simplesmente lindo, pra você pegar de muita inspiração de interiores. Aqui eles colocaram, tá vendo, gente? Ó, tipo um papel de parede aqui, tá vendo? Tipo texturizado, ficou legal também. Aqui o quarto do casal ficou maravilhoso. Olha essa mesinha de cabeceira, né, mesinha de cabeceira, a cabeceira em si, os armários, tá vendo? Vou filmar aqui de cima pra vocês, ó, pegar muita, muita noção aí de armários planejados, pessoal que compra apartamento, né, ou tá buscando morar em apartamentos. Tem que pegar várias dicas porque o tempo, o otimizar, o espaço é muito importante. E, gente, eu te convido a você se inscrever nesse canal, tem muito tour de apartamento, também projetos imobiliários, tá? Tem muito item mesmo. Então, se inscreve, vai ter muitos vídeos aí no canal, deixa eu ver, ó. Vai ter muito mais vídeo aí no canal, se inscreve pra receber sempre muitos vídeos de apartamento modelo. Mais um aqui, rapidinho, pra você. Deixa eu pegar dicas de decoração de interiores. Essa cidade aqui, com essa sacada, ficou muito bacana. Tudo de bom pra você? Se inscreve, se inscreve. Tudo de bom.